No século XX, nós tivemos, então, as primeiras revoluções que se fizeram em nome dos ideais socialistas, marxistas, começando pela Revolução Russa, em 1917, e daí adotou-se o hábito de chamar os países que foram resultado dessas revoluções de países comunistas. Então, se falava que a União Soviética era um país comunista, se falava da China comunista, a Coreia do Norte é chamada de comunista. Mas, na verdade, se a gente for olhar do ponto de vista da teoria do próprio Marx, esses países nunca foram países comunistas, porque o comunismo seria uma sociedade de abundância plena, em que não existia mais repressão, não existia mais Estado, e esses países seriam, no máximo, esforços de transição para chegar a essa sociedade. Na verdade, a gente sabe que esses países se tornaram, por força das circunstâncias históricas, isso é uma outra discussão, em geral, países bastante autoritários, países bastante repressivos, muitas vezes com uma elite, que, na verdade, pode não ser proprietária juridicamente, mas é quem usufrui da maior parte da riqueza social, está bem diferente daquilo que o Marx sonhava. Mas, na linguagem comum, se tornou frequente falar que são os países comunistas. Então, a gente teria, na Guerra Fria, a disputa entre capitalismo e comunismo, mas comunismo nesse sentido, de governos que assumiam esse rótulo, mas que não correspondiam ao ideal comunista, tal como pensado pelos teóricos, sobretudo pelo próprio Marx. Nenhum país do mundo ainda chegou a esse sistema comunista. Mesmo a União Soviética, e existiam muitas discussões dessas dentro da União Soviética, seguido eles faziam seminários com essa pergunta, a União Soviética já é comunista? Estamos a caminho do comunismo? Quão longe estamos do comunismo? Então, seguido eles fizeram esses seminários, isso já desde o tempo do Stalin se fazia, e todas as vezes que eles faziam isso, eles chegavam à conclusão que não, que eles ainda não estavam nesse comunismo, que estavam num processo de transição. E uma das explicações para isso é de que o comunismo não poderia ser implantado de forma parcial no mundo, só em alguns países. O capitalismo, aliás, o socialismo, poderia ser implantado só em alguns países, mas o comunismo não. O comunismo, assim como o capitalismo, dependem de serem ideologias político-econômicas globais. O único... E agora as pessoas vão rir muito, né? O único mundo que já foi comunista mesmo foi o seriado Star Trek. O seriado Star Trek é comunista. As pessoas às vezes não entendem, mas o Capitão Kirk, o Spock, todos eles vivem num sistema comunista, percebam que não há reivindicação de propriedade privada, há uma quantidade de riqueza absurdamente grande, a ponto de poder mandar as naves até os confins do universo, sem nenhuma preocupação sobre quem vai pagar, quem não vai pagar. Há entre eles uma igualdade entre mulheres, entre homens, entre relações brancas e negras, quer dizer, os asiáticos são presentes ali, você tem uma sociedade totalmente integrada, livre da necessidade material. Então, algumas pessoas brincam, e brincam com certa razão, de que o mais próximo que se chegou do comunismo foi o seriado Star Trek, que todo mundo gostava, achava maravilhoso, que até hoje nós temos filmes sobre isso. e aí Obrigado.